Atenção Polo ZAD, após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Atenção Polo ZAD, após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Atenção Polo ZAD, após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Mais uma vez, na terceira teleaula da disciplina de comércio eletrônico, junto com a senhora. Muito obrigada, prazer todo meu e tenho certeza que da turma de todos os pontos. Já te convidando pra iniciar uma produção de novo conhecimento, né? Você irá conhecer termos, produzir, consequentemente, buscando o que nós já vimos na primeira e na segunda teleaula. Tá? Interajam com a professora, perguntem, mandem suas dúvidas. Hoje é bem importante que você tome nota, que você busque informação com o teu tutor, com a interação aqui com a professora, porque é nossa penúltima teleaula. Para o próximo encontro já teremos a avaliação, certo? Então, te convido agora a estudar um pouquinho. Vamos lá. Bem, o conteúdo para essa terceira teleaula é privacidade e segurança, tecnologias aplicadas ao comércio eletrônico e legislação atinente ao comércio eletrônico, utilização e termos com relação a leis que irá, de certa forma, assegurar a compra e o trâmite no meio da web. Iniciando o conteúdo, vamos abordar sobre segurança no comércio eletrônico. Porque de nada adianta ter um meio de comunicação como a internet para a prática de compra, para a prática de venda, satisfação ou prática de serviço. De nada adianta se não temos segurança. Os usuários, não de forma geral, mas grande parte, já tem uma noção e busca segurança para passar a utilizar essa modalidade de comércio. Então, é bem importante para que você entenda e aprenda hoje. Vamos iniciar falando sobre segurança no comércio eletrônico. Veja bem, um aspecto amplamente citado nos sistemas online atuais é a segurança. Apesar de muitos especialistas considerarem mais uma questão de percepção do que de realidade, a segurança dos sistemas online tem evoluído. E a evolução da legislação neste campo permitirá progressivamente, olha só, permitirá progressivamente o desenvolvimento de melhores sistemas e sua exportação mundial. Por exemplo, os sistemas de criptografia com chaves maiores. Isso é um conceito e uma abordagem de lira, um autor que nós buscamos ao prepararmos o material para essa teleaula, que ele enfatiza muito bem que segurança nos sistemas online tem evoluído. Claro, impossível esse tipo de segurança parar no tempo, não evoluir. A sociedade hoje busca essa nova modalidade, busca e pratica essa nova modalidade de comércio. Como nós vimos na teleaula anterior, nós temos vários tipos de comércio eletrônico, que abrange apenas consumidor, consumidor e consumidor, consumidor e empresa, entre empresas. Então, temos tipos de prática para o comércio eletrônico, tipos de comércio eletrônico. Por ter esse tipo, nós temos especificidades diferentes. Nós precisamos de uma proteção e de uma segurança que evolua de acordo com a necessidade e a prática da sociedade atual. Certo? Exatamente, né, professora? Evoluindo tanto na questão para o fornecedor e tanto para o cliente em si. Todos os lados têm evoluído, proporcionando um comércio eletrônico de qualidade cada vez maior. Isso, isso mesmo. Continuando com relação à segurança no comércio eletrônico, trouxemos outra abordagem de diferente autor para te mostrar conceitos diferentes, abordagens de autores diferentes que tratam de segurança. Mas não é segurança em um sistema desktop ou segurança em algo de forma local. Não, nós estamos falando de segurança para a prática do comércio eletrônico. Nós estamos falando de uma compra ou uma venda, quiçá a nível mundial. Bem, os aspectos complexos de segurança, privacidade, autenticação e anonimato têm especial importância para o comércio eletrônico. Veja só, confidencialidade, confiabilidade e proteção das informações contra ameaças de segurança são um pré-requisito crítico para a funcionalidade do comércio eletrônico. Claro, podemos observar que a segurança, uma privacidade, de forma bem simples. Por exemplo, você faz a compra de um produto na web e precisa que as informações que você vai fornecer para o pagamento, dependendo da forma que foi selecionada a forma de pagamento, não seja exposto, seja realmente enviada a empresa que vai fazer a cobrança, o débito ali, ou na tua conta, ou no teu cartão. Você precisa de uma segurança, você precisa de confiabilidade desses dados, que esses dados sejam enviados a quem é de direito, que não vaze, que outra pessoa não utilize esses dados. E autenticidade, né, professora? A gente está usando os seus próprios dados corretos, né? Então, quando você faz autenticidade, está se cadastrando no site de uma empresa para estar comprando um produto, você está colocando o seu CPF, o seu endereço. E um dado muito importante, a senha nesse exato momento que você está realizando a compra, porque você fez um cadastro para estar realizando esse pedido. Então, aquela sua senha tem que ser uma senha o quê? Uma senha segura, uma senha que não seja de fácil acesso, para que os dados que você cadastrou naquela empresa sejam somente seus, sejam autênticos, realmente verdadeiros. Para que se caso aconteça errado, você possa realmente correr atrás e resolver com processos jurídicos. É a proteção da informação, não é isso? Exatamente. Então, tá, continuando. Mas e as ameaças? As ameaças de segurança para esse tipo de comércio? Bem, a ameaça de segurança é definido como uma circunstância. Veja bem. Condição ou evento com potencial de causar o quê? danos em dados ou recursos de rede. De que forma? Na forma de destruição, exposição, como a professora Juliana comentou, modificação de dados, negação de serviço. Olha cá. Fraude, perda ou abuso. Veja só. A quantidade, os tipos de ameaça ou as perdas que podem acontecer com relação aos dados fornecidos durante a prática do comércio eletrônico ou mesmo os recursos de rede, como o autor enfatiza. Mas de que forma essas ameaças podem destruir ou denegrir a informação ou os recursos de rede? Por que? Podendo danificar ou destruir interfaces que vão prejudicar a comunicação e o acesso à navegação de forma correta, de forma ágil, como necessita a prática desse comércio. A exposição. É muito interessante observar a exposição dos dados. Quem gostaria de ter ou não seria prejudicado pela exposição ou modificação dos dados fornecidos no ato de uma compra ou uma transação de negócio no meio virtual? Continuando, as ameaças de segurança de mensagem, elas podem ser divididas em três categorias. É bem importante que você guarde essas categorias, não só para os estudos e aproveitamento dessa disciplina, mas para o cotidiano como um profissional voltado às habilidades para o web, para o meio, onde existe uma troca, um fluxo de informação de forma demasiadamente grande. Aqui nós trouxemos apenas três categorias. Claro que você pode encontrar, citado por outro autor, autores diferentes do que trouxemos aqui, mas vamos ficar para essa teleaula com essas três categorias. Confidencialidade de mensagens, integridade de mensagens e do sistema utilizado. Autenticação, identificação do emissor da mensagem. Aí eu já te convido a pensar, por que temos que falar, por que temos que pensar na confidencialidade dessa mensagem? E aí? Por que tem que ser confidencial essa informação que está sendo produzida, que está sendo transmitida entre quem está comprando ou solicitando serviço ou quem está fornecendo, satisfazendo a necessidade do comprador? Por que tem que haver essa confidencialidade? É complicado pensar nisso, professora? Não, não é complicado e deve ser pensado cuidadosamente toda vez que vocês estão executando a confiabilidade de mensagem. Principalmente se recebe simplesmente um telefonema, não é, professora? Se fez um cadastro em uma empresa ou se aquela empresa que você está acostumada a comprar te liga, perguntando alguma informação, cuida, responda somente os dados daquele telefonema que está sendo lá, se você realmente tem o conhecimento daquilo que está se falando na mensagem do telefone e tudo mais. Mas se uma empresa dizendo que tem um cadastro, que você ganhou um brinde, que precisa confirmar alguns dados com você, tome cuidado com isso. Podem estar confirmando os seus dados para usar os seus dados para fazer coisas erradas e você... Transações indevidas, né, professora? Exatamente. Isso mesmo. Obrigada, professora. Continuando, como a professora Juliana falou sobre a confidencialidade de mensagens, trouxemos aqui um breve, uma síntese sobre o que é e sua importância, né? Confidencialidade de mensagem. Mas qual mensagem? Imagina a informação que você está trocando ao momento de praticar sua compra, ao momento de fornecer o serviço, ao momento de utilizar a web como um meio, né, de compra e venda ou fornecimento de serviços. Bem, a confidencialidade é importante para as utilizações que envolvem dados sensíveis. Por exemplo, olha aqui, a professora Juliana acabou de comentar. Imagina se esse dado, esse dado sensível que o autor elenca aqui, se ele não tivesse uma confidencialidade ao momento da troca da informação para o pagamento do que se quer comprar, do que se está comprando, né? A confidencialidade impede o acesso a tais informações. São dados sensíveis. Logo, deve-se ter uma restrição, ele deve ser confidencial. Deve ser, deve haver um impedimento ao seu acesso. Já vem confirmar o que a professora Juliana acabou de comentar. Se esses dados forem fornecidos a pessoas, a usuários não autorizados, o que eles podem fazer? Realmente, entrar em contato, de alguma forma, utilizar da engenharia social, para quê? Para tirar proveito, para tirar informações verdadeiras do usuário, informações verdadeiras, e acabar praticando compra, praticando um dano financeiro ou moral ao proprietário desses dados. Então, é muito importante observar, e eu tenho certeza que você já linkou a importância, a necessidade de se perceber a confidencialidade de mensagem ao momento que se está informando dados, dados pessoais, que seja da empresa ou que seja seu, né? Essa confidencialidade que estávamos tratando, que foi o exemplo que a professora Juliana acabou de comentar. Não é isso, professora? Exatamente. São dados que estão na rede, são dados que devem ter um total cuidado ao estar se revelando e passando essa informação. Isso mesmo. Já conhecendo o conceito, já sabendo sobre a confidencialidade desse tipo de mensagem, temos que conhecer agora e também sobre a integridade dessa mensagem que deve ser confidencial e também sobre a integridade do sistema ao qual está sendo inserido, está sendo informado, esses dados sensíveis. Ora, as transações de negócio requerem que seus conteúdos permaneçam inalterados durante seu transporte. ou seja, ao momento que o usuário ou quem está preenchendo ali uma solicitação de compra ou solicitação de serviço, ao momento que ele está sendo enviado ao destinatário, o que acontece? Ele precisa permanecer inalterado, ele precisa sair dessa forma e chegar da mesma forma sem alteração. Ele precisa sair e chegar ao mesmo. Em outras palavras, a informação recebida, olha isso aqui, a informação recebida precisa ter o mesmo conteúdo e organização que a informação enviada. Eu espero ter deixado um pouco claro, quando eu fiz esse desenho aqui, que eu tenho quem está enviando, o caminho que está sendo percorrido por esses dados e ele está chegando, ele deve chegar de forma íntegra, da mesma forma que saiu, com o mesmo conteúdo e a mesma organização, deve ser recebido. Enquanto a confidencialidade, veja só a diferença, enquanto a confidencialidade, ela protege, olha isso aqui, contra a monitoria passiva, contra a monitoria passiva de dados, Os mecanismos para integridade, olha aqui, os mecanismos para integridade têm que prevenir os ataques ativos envolvendo a modificação de dados. Olha só, é bem interessante que esse conceito aqui, é bem interessante que essa informação fique fixa na cabeça, nos estudos agora, para você que está aí, mas eu vejo que é bem palpável também entender sobre a confidencialidade a integridade do dado, dos dados que estão sendo trafegados nessa rede, que está saindo ali, da interface onde eu estou preenchendo o formulario, preenchendo a forma de pagamento e onde ela vai chegar, ela tem que chegar da mesma forma, com a mesma organização, senão nós não estamos falando de um dado, de uma mensagem íntegra, certo? Então, a professora também comentou sobre a autenticação, autenticação e identificação do emissor da mensagem. Você está preenchendo, você deve ser identificado, seus dados estão aparecendo, seus dados devem ser autenticados. Ora, autenticação é o mecanismo pelo qual o recebedor de uma transação ou mensagem pode ter certeza, certeza da identidade do emissor ou da integridade da mensagem. É como nós costumamos chamar no meio computacional, o não repúdio, porque o usuário vai autenticar de alguma forma e com essa autenticação será identificado ou será aceito que ele é o autor, é ele que está enviando essa informação, que só ele poderia saber ou praticar essa forma de informar o dado para que a partir da sua informação seja autenticado. Em outras palavras, a autenticação, olha aqui, verifica a identidade, verifica a identidade de uma entidade. Um usuário ou um serviço utilizando certas informações criptografadas, nós vamos conhecer isso hoje, informações criptografadas transferidas do emissor para o destinatário. Ou seja, quando nós estamos falando dessa informação criptografada do emissor para o destinatário, nós estamos falando da autenticação dessa informação. Só quem vai entender, quem vai ler a informação criptografada é quem tem a chave, quem tem a permissão de leitura. Nós vamos falar de uma dessas tecnologias de criptografar a informação que deve ser utilizada, deve ser observada nesse meio de compra. Porque não é como no comércio comum que você está vendo, você está entregando o dinheiro, você está informando seus dados. Não, no meio virtual tem que haver essa forma de proteger, de criptografar a informação para que só entenda quem é de direito. Quem tem a chave para abrir a caixinha, vai abrir a caixinha e ler as informações que a contém. Certo? Só complementando, professora. Sim, professora. Então, assim, quando vocês têm o site do comércio eletrônico lá e aí vocês já têm o cadastro, tudo, o que você usa para fazer inicialmente? O login e a sua senha. É uma forma de autenticar. Vai autenticar. O que vai acontecer? Você usando o seu login e a sua senha, ele vai fazer uma autenticação no servidor a qual aquele site está hospedado para conferir se realmente aquele seu login autentica com a sua senha. Autentica com a sua senha, ele vai o quê? Ele vai buscar o seu histórico, os dados que você preencheu quando você fez o primeiro acesso naquele site lá. Então, se você já comprou algum produto ou até mesmo os produtos que você visitou naquele site do comércio eletrônico vão estar todos armazenados ali. Ele está fazendo o quê? Uma autentificação do seu login com a sua senha e buscando no servidor que eles são os dados da pessoa X e que ele deve mostrar aqueles dados lá. Então, por isso que é muito importante a senha que vocês utilizam, os dados que vocês informam num site de comércio eletrônico. Então, essa autenticação que ele faz para poder identificar quem é a pessoa correta. Por isso que devemos sempre lembrar de sair, sair lá no cantinho, sair... Exatamente, muito bem lembrado, professora, exatamente. Quando for logada uma página de conta. Isso, exatamente. Principalmente quando você usa um computador que não é o seu computador, né? Então, sair daquela página lá para que realmente ele identifique que você saiu, deixou a página lá, o seu login. Sabe o que me ocorreu agora? Agora, mesmo no meu computador, e se acontecer a má sorte de ser furtado ou perdido? Está tudo guardado. Exatamente. Vamos sair da página, né, professora? Vamos. Vamos sair. Sai lá. Isso mesmo, obrigada. Agora, vou te convidar para assistir um vídeo produzido aqui pelo estúdio. Eles fizeram com muito carinho para você, para te dar uma visão mais geral do que tratamos até agora. Segurança, confidencialidade, autenticidade. Essa mudança, essa alteração do paradigma de compra hoje, do paradigma de comércio hoje, né? O que as pessoas buscam, o que hoje temos. Vamos lá, vamos assistir a Externo. Mesmo com as compras online crescendo cada vez mais no Brasil, muita gente pensa duas vezes na hora de comprar e pagar pelos produtos. A segurança na web é um dos temas muito citados, mesmo que especialistas considerem mais uma questão de percepção do que de realidade. As ameaças de segurança podem causar danos em dados ou recursos de rede, na forma de destruição, exposição, modificação de dados, negação de serviço, fraude, perda ou abuso. Contra estas situações, há o chamado marco civil, que é a lei número 12.965, de 23 de abril de 2014, que é a lei que regula o uso da internet no Brasil, por meio da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a rede, bem como da determinação de diretrizes para atuação do Estado. É uma espécie de constituição da internet, definindo direitos e deveres de usuários e provedores da web no Brasil. É apenas um primeiro passo em direção a uma legislação sobre internet no país, mas que ainda não encerra o assunto. Acompanhe agora a opinião das pessoas sobre a importância de leis desse tipo e o que mudou no cotidiano de cada um depois da possibilidade da compra online. Olha só. Com relação ao comércio eletrônico, nem se fala, é essencial até então, se aplicavam as leis do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, e a lei civil por analogia, as transações por internet. Então é essencial que haja uma lei específica para regular esse comércio tão intenso que hoje em dia, não sei a proporção, mas é muito grande. Porque às vezes você pede uma mercadoria pela internet, eles prometem que vem um mês ou menos de um mês e esperam dois, três meses, às vezes a mercadoria chega com defeito. Então você tem que confiar, do jeito que eles têm que confiar na gente, a gente tem que confiar neles mesmos. Então é muito importante. Mas muitas pessoas têm sorte de pegar a mercadoria pela internet e ter, como é que se diz, vir a mercadoria certa, vir direitinha, sem defeito, vir no prazo certo. Isso é muito importante. Então é importante ter uma lei que vai ajudar o consumidor. Vai ajudar o consumidor, para que o consumidor possa confiar sempre. Porque às vezes o preço também vale a pena, é um preço bom, mais barato, a mercadoria às vezes até melhor. Sim, eu acho que deve haver uma regulação por parte do Estado, para proteger o consumidor nas compras online. Com certeza. Por causa que, se a gente for enganado pelos vendedores, nós consumidores temos o direito de recorrer a isso. Porque, para a gente recorrer o nosso dinheiro de volta ou o produto, né? Você acha que o mundo mudou depois das possibilidades da compra online? O perfil do consumidor hoje é outro? Sim, mudou bastante. O consumidor tem muito mais poder de escolha. Ele consegue decidir melhor e consegue comprar em mercados diferentes, em regiões diferentes geograficamente, né? E consegue pesquisar materiais diferentes, o que tem de mais novo, inovador na área, né? É, mudou completamente a dinâmica comercial. Grandes empresas de varejo hoje têm o seu site na internet para vender. Hoje em dia, a loja em rua, a loja em shopping se tornou uma alternativa. Mas o grande volume de vendas na internet, até pela facilidade de pesquisa de preço e tudo mais, é crescente e vai continuar crescendo. É uma tendência irreversível, imagino eu. Mudou sim. Isso aí, a tecnologia está muito avançada, né? Isso aí é uma coisa, hoje em dia, a tecnologia está avançada demais, é muito bom. Esse negócio de internet, essas coisas aí, avançou muito, deu mais possibilidade das pessoas compram as coisas com mais rapidez. A internet, né? Dos tempos pra cá só vem a crescer e com certeza, hoje, compra na internet está ampliando muito no mundo todo. Esse marco, ele é importante, bem como a regulamentação também do código do consumidor, no que diz respeito ao comércio eletrônico, é importante porque quem vende produtos ou serviços pela internet, ele tem muitas facilidades. Ele não precisa ter uma loja física, ele economiza com diversos tipos de gastos e isso representa um bônus pra ele. E o direito tem uma regra que diz o seguinte, não pode existir bônus sem ônus. Então, essa legislação, ela vem pra dar uma segurança maior pra o consumidor na eventualidade de ele receber um produto com defeito, receber um produto com atraso, dele se arrepender, a legislação prevê, inclusive, caso ele se arrependa, tem que estar disponibilizada a possibilidade dele trocar ou dele devolver o produto, substituir por outro, receber o seu dinheiro de volta. E essa regulamentação, ela fundamentalmente dá uma segurança jurídica maior pra o consumidor, que via de regra é sempre o lado mais fraco da transação comercial, da transação de consumo. O grande avanço é a possibilidade do aumento das opções para o consumidor, né? O conforto é evidente, você poder na sala da sua casa, no seu quarto, efetuar uma transação, comprar um produto ou um serviço. Mas é que, principalmente, a competitividade em relação à questão de preços. Hoje, em 10, 15 minutos, você faz uma pesquisa em N lojas, e se você tivesse que percorrer lojas físicas, você certamente não teria tempo, ou seria muito mais trabalhoso. Como percebemos, as leis voltadas para assuntos da internet ainda estão amadurecendo, e esse assunto merece boas discussões, concorda? Bons estudos e até a próxima! Então, muito interessante a observação e os comentários nesse documentário feito pelo estúdio, porque você pode observar tanto o olhar, o aspecto de quem entende da legislação, de quem ali, o consumidor que está praticando, que vive na pele, né? A emoção de estar comprando no meio virtual. Nós verificamos ali informações sobre a confidencialidade, sobre a segurança, sobre uma legislação que vai proteger ou não o consumidor. Achei bem interessante, espero que tenha gostado. Voltando ao nosso conteúdo, vamos esclarecer e conhecer as tecnologias, as tecnologias que fará, de alguma forma, a segurança, fará, de alguma forma, com que o fluxo e a prática do comércio eletrônico seja de forma positiva. Diga, professora, gostaria de acrescentar alguma coisa? Só falando que, você percebeu, professora, que as pessoas no vídeo, todos conhecem realmente a lei, eles sabem que comprando, eles estão amparados, que eles têm direitos de devolver, de trocar, que as empresas têm que cumprir o prazo de entrega, cumprir conforme aquilo que realmente o produto que eles comprarem chega realmente do jeito perfeito, sem nenhum problema. Então, todos eles têm o conhecimento da lei. Já passa a ser um consumidor muito mais, eu vejo assim, o consumidor que pratica o comércio pela web, ele é um consumidor até mais exigente e muito mais informado que o consumidor que compra só no comércio local. O que a senhora acha? Com certeza, exatamente. Eu acho que tem mais opções, mais informações disponíveis. Bom, com relação às tecnologias aplicadas ao comércio eletrônico, devemos observar que, nos tempos atuais, o envio e recebimento de informações sigilosas torna-se importante. Isso aqui já está claro. A internet se desenvolvendo a cada dia mais, como resultado, olha só, tem uma facilidade de transmissão dos dados de maneira precisa e extremamente rápida. Então, uma informação que se propagaria no meio comum, no meio que não seja a internet, se propagaria de uma forma mais lenta, com a internet, essa propagação é extremamente rápida. Diante dos ataques virtuais frequentes, olha isso aqui, com relação à segurança. Diante dos ataques virtuais frequentes às informações confidenciais, aqueles dados frágeis, torna-se fundamental o aumento, aliás, torna-se fundamental aumentar a segurança, tanto no site internet banking e também no comércio eletrônico. Para isso, muitos utilizam ferramentas apropriadas, que são essas ferramentas que queremos tratar agora e as tecnologias que são aplicadas, são utilizadas no comércio eletrônico, para quê? Para que a prática, para que a troca de informação desses dados sensíveis seja feita de forma segura. Um exemplo seria as senhas, né, professora? Então, esquemas de senha. Que esquemas de senha são essas? Senhas entre senhas numéricas, senhas em letras. Isso. E sem contar ainda a autenticação biométrica, que se utiliza muito ainda, né? Isso, isso. Cada vez mais vem crescendo. Então, quando fala ali em acessos a bancos, sites de banco, você está realizando transferências bancárias através da internet, você está usando o quê? Esquemas de senha, entre senhas e letras. Não, várias senhas que você pode estar utilizando. E quando você vai diretamente a um caixa eletrônico, que não deixa de ser um sistema que está sendo ali, ele está fazendo uma autenticação, uma confiabilidade dos seus dados, ele está usando a senha. Muitos de alguns caixas eletrônicos utilizam as senhas biométricas já. Isso. Aqui mesmo nós temos vários caixas, vários caixas na capital que já utiliza esse tipo de coleta, né? Para autenticar e verificar se é você mesmo. É, ele está usando, às vezes, até três tipos. Uma senha numérica, uma senha de letra e a biométrica. É uma forma de segurar, né? De segurança desses dados sensíveis. A primeira tecnologia que iremos abordar é a criptografia. Trata-se de um conjunto de normas e técnicas que tem como objetivo, olha isso aqui, codificar uma informação de forma que apenas o emissor, aquele exemplo que eu dei anterior ao vídeo, e o receptor possam acessá-las. Não permitindo, assim, que terceiros possam interpretá-las. Com isso, diversas técnicas são utilizadas e muitas outras são desenvolvidas ao longo do tempo. Observe aqui, na ilustração que trouxemos, o emissor. Observe o caminho aqui que essa informação está percorrendo e o seu receptor. Observe aqui que a tecnologia de criptografar a mensagem, só existirá o ciframento dessa mensagem e só quem irá decifrar é quem é de direito. Quem conhece as diretivas, quem conhece a chave para decifrar, para descriptografar a informação fornecida pelo emissor. A próxima tecnologia que devemos abordar são os protocolos de autenticação. O que são os protocolos de autenticação? O que é autenticar? Nós comentamos isso em uma das três categorias anteriores, que autenticar é o método de verificar se o usuário que está tentando acessar é o usuário permitido. Se o usuário que está informando os dados, como a professora Juliana falou, se é ele mesmo, se não é alguém que de posse de suas informações está tentando utilizar o meio, utilizar esses dados que foram de alguma forma invadidos, capturados. Com o usuário que esteja acessando, caso o usuário que esteja acessando for outra pessoa, o sistema deve pelo menos ignorar esse usuário. O sistema deve ser autêntico de forma a interpretar o envio da informação do emissor para que chegue corretamente ao receptor. Ora, existem protocolos de autenticação, existem protocolos de autenticação que têm como finalidade efetuar transações seguras de dados em um ambiente virtual. Pessoal, eu espero que com a explicação e a ilustração aqui abaixo, fique claro para você a questão do protocolo de autenticação. Eu tenho usuário que está, de alguma forma, cedendo seus dados de forma sigilosa ou criptografada, que vai fazer esse percurso e, de alguma forma, essa informação vai estar aqui na rede e vai chegar ao receptor e ele tem que, de alguma forma, autenticar, verificar, certificar-se se o usuário que está fornecendo essa informação é o usuário que diz ser. Por isso, utilizamos e temos que observar sobre os protocolos de autenticação. Um dos protocolos que podemos dizer, que podemos observar, podemos tratar por sete. Secure Electronic Transaction. Protocolo que oferece transação segura de pagamentos eletrônicos. Olha só o nosso dinheiro de plástico. Como nós pagamos de forma eletrônica? Usando cartão de crédito. Esse tipo de protocolo, ele assegura o quê? A confidencialidade e a integridade dos dados com a utilização de certificados digitais. É uma forma de certificar, no meio virtual, que os dados, que essas informações do cartão, sejam de quem está utilizando. Um outro protocolo que devemos observar é o SHTTP, Security Hyper-Test Transfer Protocol. Esse protocolo, ele proporciona o envio dos dados. Esse protocolo proporciona o envio dos dados. via web, de maneira segura, via web, de maneira segura. usando uma camada de aplicação e é feito um processo de negociação entre o cliente e o servidor. Esse servidor, onde vai ser feita a autenticação da informação e onde vai ficar armazenado os pedaços dados da pessoa, do usuário ali de comércio eletrônico. Esse protocolo, ele oferece autenticação, integridade, confidencialidade e certificação. Mas nem todos, nem todos os browsers são compatíveis com esse protocolo, o SHTTP. Então, é muito importante, quando você estiver navegando, observe se o browser detectou esse protocolo e se você está navegando realmente, quando se tratar de uma compra ou de uma prática de comércio na internet, se estamos tratando de uma página segura e se esse tipo de protocolo é interpretado, entendido pelo browser que você está utilizando. Seguindo, esse protocolo, Security Socket Layer, ele é bem conhecido, o SSL. Para você, estudante do curso técnico para informática ou de informática para internet, olha só, É bem importante conhecer e identificar esse protocolo, à medida que está utilizando, navegando na internet, principalmente quando está praticando compra. Esse protocolo usa criptografia de chave pública a fim de realizar troca de dados pela web. É feita diversas transmissões de dados para negociar os parâmetros de segurança da conexão entre o cliente e o servidor. Observe que o autor, ele enfatiza que esse protocolo, ele utiliza uma criptografia de chave pública. Ele troca essas informações pela web, são diversas transmissões de dados e os parâmetros de segurança, ele é negociado ou ele é conhecido e tratado entre quem? Entre o cliente e o servidor, onde está guardado, onde será tratado e autenticado as informações do usuário. Mas o que é? Mais uma tecnologia para proteção, para segurança na prática do comércio eletrônico. O certificado digital, atividade de reconhecimento em meio eletrônico, que se caracteriza pelo estabelecimento de uma relação única. É muito importante observar isso. Exclusiva e intransferível entre uma chave de criptografia e uma pessoa física. Jurídica, máquina ou aplicação. Então, é uma relação única e é intransferível. Se é com a pessoa física, pessoa jurídica, máquina ou aplicação, essa chave de criptografia é intransferível. Esse reconhecimento é inserido um certificado digital por uma autoridade certificadora. Então, temos quem ofereça o certificado, a empresa que vai ter esse trabalho de oferecer o certificado, para daí quem detém como se fosse um CPF, um RG digital, quem tem esse certificado digital, ele pode utilizar e a partir das informações fornecidas nesse meio ou por esse meio, vai se certificar que realmente é a pessoa que está utilizando. A ilustração aqui demonstra um exemplo bem palpável. No mundo analógico, como que eu vou me identificar? A partir do meu RG, do meu CPF, de um documento meu, preferencialmente com foto e atualizado, né? E no mundo digital? Como eu vou dizer que esse é meu RG? Como eu vou dizer que esse é meu documento? Se não através de um certificado digital? Certo? Seguindo uma outra tecnologia, a assinatura digital. Essa tecnologia oferece a certeza da informação enviada, da origem correta, e a receptora reconhece a origem. Onde qualquer alteração nos dados resultará em um resumo diferente, constatando a ocorrência de adulteração das informações. Ou seja, a assinatura digital não é uma assinatura que eu faço no computador, não é isso. A assinatura digital é uma tecnologia que vai dar certeza e confiabilidade, né? De quem está recebendo ou quem está enviando a informação que ela vai ser reconhecida, da sua origem, vai ser identificado qualquer alteração dos dados, qualquer dado diferente, qualquer informação diferente, a partir da utilização da assinatura digital, será detectado, será observado. Passando, depois de conhecermos essas tecnologias que de alguma forma vai deixar mais seguro, vai deixar mais confiável a prática da utilização do comércio eletrônico pela internet, e vai de alguma forma respaldar tanto o usuário quanto a empresa ou quem está vendendo, sendo pessoa física ou pessoa jurídica, não importa, ele vai respaldar os dois lados, quem está comprando e quem está vendendo. Não está comprando, não se está vendendo a quem não está informando o dado. A um dado que foi extraviado, não, nós temos de alguma forma buscar meios e tecnologias para autenticar isso, para certificar se esse dado, se essa informação é verídica e está partindo de seu dono. Não é isso, professora? A gente tem uma pergunta do aluno Jean, lá do Polo de Vilena. Ah, que legal! Embora, a pergunta dele é o seguinte, professora, embora existam várias tecnologias de segurança, a lei não obriga as lojas virtuais a utilizá-las. Ou seja, se o hacker invade e rouba as informações dos clientes, a loja não vai ser responsabilizada. Como convencer o cliente a ceder suas informações bancárias a um ambiente que ainda está se preparando, tanto legalmente quanto tecnologicamente, para esse tipo de tecnologia? É muito interessante essa observação. Ele faz uma pergunta e ele faz comentários muito pertinentes. Por quê? Eu vejo, professora, que ele observa tanto os conhecimentos de legislação, quanto o conhecimento da prática de usuário mesmo, comprando, praticando o comércio eletrônico, praticando a compra pela web. Exatamente. Qual que é o nome dele mesmo? Jean. Jean de Vilena? De Vilena. Jean, muito interessante a sua participação, obrigada, um ok para o teu polo. Eu vejo da seguinte forma, é uma situação tanto quanto delicada, porque não existe uma forma de convencer. Eu vejo assim, o meu olhar de usuário. Eu tenho que me certificar e eu tenho que me convencer de utilizar ou não. Eu tenho que me convencer se a página ou o meio que eu estou tentando, ou que eu vou informar meus dados, se é seguro. Eu vou saber, na web eu tenho essa opção de pesquisar, de consultar. Não ir comprando na primeira página, não. Eu quero comprar, eu vou fornecer os meus dados pessoais, eu vou fornecer informações que podem me prejudicar, se forem utilizadas de forma indevida. Então, eu tenho que observar se vale a pena. Eu tenho que tirar minhas conclusões a partir de comentários, a partir lá daqueles comentários que a gente sempre tem em páginas de compra, em ambientes virtuais para a prática do comércio. Então, eu penso assim, temos uma legislação, temos alteração do código, que vai respaldar, sim, o usuário, o comprador, no caso, um comprador, pessoa física, sem muitos critérios. Ele tem essa possibilidade de devolução? Tem. Ele tem essa possibilidade de reparo moral ou reparo material? Tem. Claro que demora, demanda tempo, mas eu penso assim, que quem tem que ficar na alerta é quem vai comprar. Eu não vou estar fornecendo, não vou fornecer meus dados a um ambiente desconhecido, a um ambiente que não me apresenta qualquer desses tipos de protocolo, ou qualquer da preocupação com a confidencialidade, com a segurança dos meus dados. Eu penso dessa forma. E a senhora, professora? Eu também. E assim, como fornecedor, como dono da empresa de site, eu acho que é o seguinte, a empresa tem que pensar, já que ele tem um comércio eletrônico, ele tem que investir em tecnologia. Ele tem que ter em mente que os dados, as informações de todos os clientes dele, é informação, é dinheiro aquilo dali. Porque se caso aqueles dados forem perdidos ou acontecer erros, não é somente o cliente que está sendo perdido, mas sim o nome da empresa que está sendo jogado na lama e que está acontecendo risco com o nome da empresa. Então, tá. Voltando, vamos tratar sobre a legislação, a legislação atinente ao comércio eletrônico, a proteger os dois polos, a proteger quem está comprando e quem está vendendo. Uma prática de esse mundo que se diz não tem lei, tem lei sim, tem regra sim. Vamos verificar agora sobre a legislação para o comércio eletrônico. A facilidade e a rapidez de comunicação entre diversos lugares do mundo são uma das maiores vantagens da internet, mas também causa, né, é causadora de um grande problema para a justiça. Poucas inovações na história da humanidade reúnem tantos benefícios potenciais quanto o comércio eletrônico. O decreto 7.962 de 2013, ele tem por objetivo regulamentar a lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, porque a época que ele foi promulgado, claro, nós não tínhamos a realidade atual com relação a esse tipo de comércio. O decreto veio para regulamentar, para incluir ou sanar uma lacuna da lei, né. O Código de Defesa do Consumidor, ele, de alguma forma, ele não vai abranger a prática atual da sociedade. Beleza. Aí o decreto, ele vem dispor sobre a contratação do comércio eletrônico. Nas, mas ultrapassa os limites do poder de regulamentar a Constituição. Ao criar os deveres e as obrigações não previsíveis expressamente na lei. Ou seja, ele está além da nossa Carta Magna. Por quê? Ao tempo que ela foi promulgada, que ela foi produzida pelos legisladores, nós não vivíamos a realidade atual. Logo, o decreto vem, ele ultrapassa os limites, né. Ultrapassa os limites de regulamentação da nossa Carta Magna. No artigo 1º do decreto, é importante observar que ele trata, ele amplia o nível de informações sobre os produtos, serviços e fornecedores na oferta do meio eletrônico. Então, ele, de certa forma, vem esclarecer e melhor informar o consumidor. Atendimento ao consumidor na internet e suas reclamações. Ele já vem dizendo no seu artigo 1º que o consumidor, ele deve ser atendido. Ele deve ser atendido mesmo na sua compra na internet. Ele demonstra que é possível, que se tem também nesse meio virtual, o direito de arrependimento nos contratos eletrônicos. Ele traz também, em seu artigo 2º, quanto às empresas ofertantes, aquilo que a professora Juliana falou. Não só quem deve se preocupar com os problemas, com a confidencialidade, com a segurança, não só o usuário, não só a pessoa física que está comprando, mas as empresas também têm que preocupar-se de forma legal, respaldado pela legislação. Quanto às empresas ofertantes, veja só, o nome empresarial é o único de inscrição do fornecedor, quando houver ou CPF ou ou CPMF. Endereço físico, endereço eletrônico e informações necessárias para a sua localização e contrato. Eu estou no meio virtual, mas eu tenho que ter um meio físico para localização, para dirimir o foro e dentre outras necessidades. Quanto aos produtos e serviços, o decreto ele enfatiza, deixa muito claro, que deve se demonstrar, se expandir, apresentar, digamos assim, as características essenciais do produto ou serviço, incluindo o risco à saúde e a segurança dos consumidores. Tem que deixar isso bem claro. Discriminação do preço, quaisquer despesas adicionais, informar direitinho o que vai ser agregado. E informar claramente sobre a entrega, o frete ou os seguros. Continuando, ele diz que condições integrais de oferta, incluídas modalidades de pagamento, disponibilidade, de forma e prazo da execução do serviço e da entrega do produto, devem ser mencionados, devem ser demonstrados, esclarecidos ao cliente, ao fornecedor. Informações claras e ostensivas sobre qualquer restrição à fruição da oferta. Os principais problemas do consumidor devem ser informados. Vejam só, os principais problemas do consumidor na execução dos contratos eletrônicos. Olha só, falando rapidamente. Falta ou atraso na entrega do produto ou serviço. A execução física ocorre uma falha, um problema. Vício ou defeito do produto também é um dos problemas com relação à prática utilização do comércio eletrônico. Desconformidade com as características ou especificações do produto. Garantia e assistência técnica. Desistência ou arrependimento do consumidor. Esses problemas foram até elencados ali no vídeo, durante a externa que o estúdio produziu. Esses problemas foram vistos, foram citados pelas pessoas que praticam comércio eletrônico. Então, assim, de forma resumida, nós apresentamos o decreto que vai regulamentar o Código Civil. Eu peço a você que tenha essa disponibilidade, esse endereço, te ler, não só para o teu conhecimento como profissional da área, mas para o teu conhecimento também como consumidor. Professora, ficou muito legal essa observação do decreto, não ficou? Exatamente, correto. Ele deve procurar se informar como cliente, como profissionais da área de tecnologia da informação. Ele tem que ter esse conhecimento para poder estar executando esse tipo de atividade. Isso. Para concluir, eu preciso informar um conceito de Albertin. Veja só, embora todas essas adaptações ainda devam ser feitas, atualmente os progressos conseguidos com as técnicas de segurança e privacidade permitem que as empresas passem cada vez mais a utilizar o comércio eletrônico, inclusive como forma de obter vantagem competitiva, ou seja, ele está competindo por cliente. O cliente será alcançado de uma forma maior, mais pessoas conhecerão o produto, mais pessoas farão solicitações pela internet. Então, como o autor ele elenca, é uma forma de competir, de obter uma melhoria, uma vantagem nessa competição de compra e venda. Isso, professora? Exatamente, isso mesmo. Então, para concluir aqui, para que dermos um tempinho assim para que você produza, para que você reflita sobre o conteúdo de hoje, trouxemos uma atividade um pouco diferente, vai precisar, sim, de uma concentração, de uma organização. Vou explicar rapidamente e daremos um intervalinho para a produção da atividade de sala. Atividade de sala é um estudo de caso. O que é isso? Observe que tudo o que você estudou nessa teleaula, nós vamos aqui de alguma forma massificar ou de alguma forma debater aí entre vocês e quando voltarmos via chat, debateremos para a solução dessa atividade. Bom, considerando o conteúdo visto nessa teleaula, você conheceu conceitos, um aspecto amplamente citado nos sistemas atuais online, que é a segurança. Bem como os tipos de ameaça à segurança, sua definição como uma circunstância, condição ou evento com potencial de causar danos em dados ou recursos de rede, na forma de destruição, exposição, modificação de dados, negação de serviço, fraude, perda ou abuso. Já conhecendo a nova legislação para o comércio eletrônico, os limites normativos, nós falamos do artigo 1º e 2º apenas, mas conhecendo esses limites normativos que tem por objeto regulamentar o Código Civil, o Código do Consumidor, desculpe, para dispor sobre a contratação do comércio eletrônico, mas ele ultrapassa os limites do que foi escrito, foi dito na Constituição Federal do Brasil. Ao criar deveres e obrigações, são previstos expressamente na lei. O que esse estudo de caso busca? Baseado no seu conhecimento, nós queremos, sua reflexão, nós queremos comentários a respeito de o que foi visto hoje, segurança, confidencialidade, né? Olha só, baseado no seu conhecimento, acerca de privacidade e segurança, legislação vigente para a utilização do comércio eletrônico, eu preciso que vocês aí, no polo, reúnam-se em até 5 alunos. Eu peço que o tutor aí organize em até 5 alunos, em 5 alunos cada grupo, para quê? Para que seja debatido e que escrevam um pequeno texto sobre a importância de segurança e leis para a utilização do comércio eletrônico nos dias atuais. Então, o grupo escreverá um texto, um pequeno texto, considerando o que foi aprendido hoje, considerando o que já sabe, o que pratica como consumidor, escreve aqui para a professora Juliana e na volta nós vamos debater. Boa atividade e já voltamos. Boa atividade e já voltamos. Voltando, agora vamos consultar a participação de cada polo, aqui via o chat com a professora Juliana. E aí, professora Juliana, como está a participação hoje? Estão mandando aqui as informações aqui e o polo lá de Cerejeiras já mandou uma contribuição, professora. Então, a tutora Ana Maria diz que o aluno, a Misael, colocou a seguinte resposta no nosso estudo de caso. A respeito da segurança no comércio, se tornou uma ferramenta tão importante que mesmo antes da lei que regulamenta esse tipo de comércio, determinadas empresas já preocupadas com isso criaram softwares dando suporte aos pagamentos, dando a possibilidade do consumidor fazer o pagamento e bloquear o mesmo até o recebimento do produto. E aí, sem liberar o pagamento. Exemplo, compra no mercado livre na modalidade de mercado pago. Excelente, parabéns, hein, Misael? Gostei. Misael Cerejeiras, professora? Isso, Cerejeiras. Eu fico muito grata com a participação do polo de Cerejeiras, mesmo assim distante aqui, né, dos estúdios, participando. Misael? A Misael. A Misael, parabéns por sua contribuição. Excelente, excelente reflexão. E eu percebo que você, além de estar verificando cronologicamente a existência das leis, né, que respaldam, que vão proteger o comprador, que vão proteger o consumidor virtual, o consumidor da web, você também verifica que existe outra maneira de se resguardar. A evolução, as tecnologias utilizadas pelas empresas para a produção de sistemas e tudo mais. Achei muito interessante. Muito obrigada por sua participação. Tem mais alguma, professora? Até o momento, não, professora. Só o polo de Cerejeiras mesmo que colocou essa informação. Tá. Enquanto eles não contribuem, não participam, vamos dar aquele aviso? Vamos, vamos, vamos. Então, eu quero convidar todos os alunos do curso técnico de informática para a internet, para no dia 21, que vai ser na próxima quinta-feira, na semana que vem, a retornar ao polo e assistir a uma reunião que vai ser transmitida via satélite. E essa reunião vai tratar sobre o estágio de vocês. Então, venham assistir. Essa reunião vai ter início às 19 horas, no polo mesmo. Seu tutor vai vir assistir também. É muito importante para saber do estágio. Você que está finalizando o curso esse ano. Então, vocês têm que vir para assistir e saber como vai ser os procedimentos para vocês executarem o estágio, qual a carga horária. Vai ter interação para o tutor tirar as dúvidas de vocês sobre o estágio. Então, não percam quinta-feira, dia 21, às 19 horas, no polo. Professora, é importante enfatizar que a prática do estágio, a produção do relatório, é um pré-requisito para a colação de grau, para a obtenção do título, né? Exatamente. Técnica e informática para a internet. Não adianta você simplesmente finalizar as disciplinas. Vocês têm que terminar as disciplinas e fazer o estágio. Cumprir a carga horária a qual o projeto do curso de vocês foi proposto para vocês fazerem o estágio. Isso mesmo. Mais alguma participação? Sim, professora. A gente tem mais uma participação. Também do polo de cerejeiras. Cerejeiras bombando hoje, hein? Então, é o grupo da Vanusa e da Kelly. A segurança é importante no comércio eletrônico, pois forma o comércio dos produtos oferecidos mais confiáveis. A quem tem interesse em adquirir com essa segurança, a empresa se torna mais atualizada e protegida de eventos, ataques de mal intencionados. A lei é essencial para ter uma regulamentação, para que as empresas possam garantir a segurança de dados do cliente. Parabéns a Vanessa, Vanusa, desculpa. Vanusa e a Kelly. Isso. Kelly, um abraço a você, minha querida. Vanusa, é um prazer tê-las aqui, né? Com a contribuição, com a resposta, essa reflexão para o estudo de caso proposto. Acho interessante que você tenha observado com relação à legislação e à empresa. Realmente vai proteger as partes, as relações, né? As partes que compõem essa relação de consumo. O cliente e a empresa. Vai estar respaldando o comércio eletrônico de uma forma geral. Não está pensando só no lado mais fraco, que geralmente é o consumidor. Mas também está pensando num dano que pode causar a empresa, protegendo-a de forma legal. Que pode ser causado a essa empresa com vazamento de informação, com danos aos servidores, aos bancos de dados. Isso. Né, professora? O polo, exatamente. O polo de Buritis também, a doutora Rosineide, colocou que o aluno Arli, a seguinte informação. Sim. Assim como o comércio de lojas físicas, o comércio eletrônico deveria ter um órgão instituído, algo que tornasse possível a fiscalização e a criação de lojas virtuais, que atendessem os critérios da lei. Uma vez que qualquer pessoa pode invadir um site de vendas, colocá-lo na internet, talvez tal fiscalização coubesse aos provedores registro de domínio. Isso. Na verdade, é bem interessante. Obrigada ao polo de Buritis. A aluna, quem é, professora? O aluno Arli. Ah, o aluno Arli. Arli, obrigado por sua participação e a presença de Buritis aqui em nossa teleaula. Então, é bem interessante e pertinente essa reflexão que você fez, mas temos que pensar o seguinte. Não é muito fácil e não é de qualquer pessoa que invadiria hoje, na atual conjuntura, das tecnologias existentes e aplicadas para o comércio eletrônico. A não ser que quem esteja produzindo, quem esteja de alguma forma manipulando essa aplicação, desconheça e não pratique o mínimo de segurança, o mínimo de confidencialidade. É importante para o aluno que está conhecendo, que irá trabalhar no meio da web, esse profissional que o Instituto Federal forma neste curso técnico. É importante que ele conheça as vulnerabilidades e as possíveis invasões. Entenda um pouco ali da engenharia social que o hacker utiliza para invadir e capturar dados. Ele tem que conhecer e entender para, assim, excluir, para, de alguma forma, proteger a sua produção, a integridade do seu trabalho em si. Isso. Paulo de Jaru também, professora, através da tutora Cleide, diz que o aluno João colocou a seguinte resposta. Para começar, deverão ser apenas leis. Ao criar o e-mail, deverá ser pedido o RG, o CPF e o endereço, a carteira de trabalho e ter o meio que a própria pessoa criou, seu e-mail, e a partir disso essa pessoa responderá pelos seus atos realizados na internet. Já verificamos isso hoje, não é, professora Juliana? Que é o momento de criar um e-mail, já não é tão vago as informações, já tem que ser inseridas informações verídicas, tem que aparecer um CPF válido, um RG válido, um telefone para que você possa receber um código para ativar. Geralmente, não sei ao certo todas as empresas que fornecem um serviço de correio eletrônico, mas a grande maioria, ele prima e, de certa forma, caracteriza alguns critérios pontuais para poder certificar, fazer essa autenticação, usuário, dados, envio, o emissor e o receptor. Não é isso, professora? Isso, exatamente, isso mesmo. Mais alguma participação? Não, por enquanto foram esses polos que colocaram as contribuições. É, eu acho interessante, professora, elencarmos aqui qual que é a importância de observar esses níveis, os critérios de segurança, qual que é a importância de observar uma legislação que vai além do que foi descrito na Constituição Federal, em sua publicação, em 88, o que foi descrito no Código do Consumidor, lá em 90, porque hoje, hoje, a sociedade, na atual conjuntura, tem necessidades diferentes, costumes diferentes, né? Então, é muito importante essa reflexão. Certo, professora? Certo. Só lembrando, mais uma vez, não esqueçam, dia 21, às 19 horas, retornem ao polo para assistir a reunião. Isso. Finalizando nossa teleaula, tenho que agradecer a sua participação ao polo da capital, aos polos do interior, os tutores, nosso abraço, nossas considerações. Até a próxima aula. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite a todos os alunos. Tenha uma ótima semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.